Vídeos com travessuras de crianças dentro de casa fazem o maior sucesso na internet. Muitas vezes os flagrantes são divulgados pelos próprios pais. Será que eles fazem bem em se divertir com isso? Gostosuras e muitas, muitas travessuras. Seguimos quando eu tarde o papai vai ver que pode. Este garotinho alemão usou a lata de tinta para se pintar. Olha só a roupa e as mãos dele. Tem tinta até na boca, mas a bagunça não parou por aí não. Ele mesmo mostra ao pai a arte que aprontou. Passou tinta na cadeira, no cadeirão. E o toque final. Veja como o pequeno deixou o aparelho de TV. Dá para acreditar? Já esta menina quis transformar a irmãzinha em nada menos que uma zebra. Fez várias listras pretas nas costas da bebê. E não tem como negar o crime não. A canetinha está na mão dela. Quando a mãe pergunta, o que é isso? A menina responde. Uma zebra. Eu amo zebras. A mãe ainda diz, mas sua irmã não precisa ser uma zebra. Só que a garotinha insiste. Eu amo pintar zebras. E repete, eu amo pintar zebras. Uma zebra. Os vídeos desses meninos e meninas cheios de energia fazem o maior sucesso na internet. Eles são os Pestinhas da Rede. Para quem assiste, impossível não se divertir. Desvertir. Toda criança tem sua fase pintelha. Aí depois, quando crescer, aí a gente vai tomar... eles vão tomar muito não, né? Então deixa um pouco de sim agora. Tá bem, tá bem. Todo mundo acha lindo e encantador as crianças se desenvolverem assim, com tanta criatividade. Agora imagine uma obra de arte parecida com essa aqui, estampada bem na parede da sua casa. Como aqui, por exemplo. E aí, o que você faria? Até que ponto uma bagunça é considerada saudável? Essas são as irmãs Sara, de 5 anos, e Laila, de 3. Aprontam até cansar. No quarto delas. Olha aí, tudo liberado pelos pais. Antes era só um rabisco. A Rafaela, mãe das meninas, acha que essa bagunça faz parte do crescimento. Eu já pensei, assim, né, de... Ah, será que não tá impondo o limite? Mas eu acho que o limite tá aqui. Aqui pode. Nos outros lugares da casa, não. Será que ela tá certa? Se os pais quiserem permitir, eles têm que explicar quando, onde, como, né? Pra que a criança não saia pintando a parede em todo lugar. Em todo lugar ou na casa de qualquer pessoa. Rafaela e o marido até gravam algumas travessuras e publicam os vídeos na internet. E olha na rede, as irmãs não estão sozinhas. Esses dois irmãozinhos, nada obedientes, também se lambuzaram de tinta. Olha só a carinha deles. Ao serem surpreendidos no banheiro, o pai pergunta de quem foi a ideia. E quem começou a fazer a arte primeiro? Depois do silêncio assustador... Um joga a culpa no outro. Vocês acham que estão enrolados? O homem pergunta. O mais velho responde... Sim, pai. O pai, então, continua a fingir que está muito bravo. Mas o final não aguenta e cai na gargalhada. E olha o rastro que ficou por aqui. Brigadeiro na cabeça. A responsável por deixar a bebê assim foi a própria irmã. Não aguenta o cabelo de ninguém, viu? Olha seu cabelo, pi. E olha a reação da mãe, que até tenta dar bronca. Por quê? Dá pra ver que os pais se divertem nessas situações. Tanto que até divulgam vídeos na internet. É, mas o psicólogo alerta. Se o pai gravar é algo que, dependendo da idade da criança, pode fortalecer aquele comportamento, porque a criança está recebendo atenção. Então a mãe está ali toda, direcionando toda a atenção para a criança. E a criança vai... pode levar essa atenção como positiva. Os pais se defendem. Só compartilham as cenas porque acham tudo isso um excesso de gostosura. Tem muitas vezes que eu vou dar bronca rindo muito, né? Pega o talco, explode o talco, pega o creme, espalha pela casa. E você vai descobrindo conforme você vai andando e vendo o rastro, né? Eu fiquei louca de celular. Essa dupla também aprontou. Quebrou o computador do tio. Ele descobriu e quer saber o que aconteceu. Comece a explicar o que aconteceu. Tá, assim, ó. Nós estava brincando lá. O tio ameaça contar para a mãe das crianças. Aí elas se desesperam. Não conta, eu não vou contar, eu não vou contar, eu não vou contar, eu não vou contar. Quando o tio revela que vai guardar segredo, aí a menina agradece a aliviada. Ó, eu sabia o que que acontece? A minha mãe, a minha mãe sabe, sabia que no ano que vem eu não vou para o colégio, eu não vou para a praia. Vou pegar o tablet com cuidado. Já essa garotinha quebrou o tablet do pai. E quem quebrou o tablet? Foi eu. O teu pai tá chegando, e daí? Ai, que coisa, eu não vou fazer isso, mas eu tô pegando, é revido. Mas logo a pestinha tem uma ideia. A gente precisa esconder o tablet, gente. Se a gente vai esconder o tablet, o papai vai ver a quebrada. Que coisa, gente, eu acho que não, eu não vou contar isso, eu tô comendo. Quanta criatividade. Esse menino aí quis transformar o irmão numa múmia viva. E olha só, essa fominha de batom. Por que que você comeu, Mariana? Porque eu não comeu. Foi assim que Mariana ficou famosa na internet, depois que a mãe dela, Vanessa, postou esse vídeo numa rede social. Cadê os dentes de cima? De cima aqui. A menina mostra o que sobrou do batom da mãe. O que é isso do meu batom? Comer. Ao perceber que tinha feito algo errado, a criança joga a culpa na cachorra, a Amora. Não, a Amora comeu. A Amora comeu. Quem foi que deu pra Amora comer? Eu. Então quem tem que ficar de castigo? A Amora. Já a pequena externa comeu batom, não. Eu, eu, eu. Ela preferiu jogar todo o estojo de maquiagem da mãe no vaso sanitário. Eu não sei. Mas assim que teve sua arte descoberta, tomou aquela bronca e chorou, chorou, pediu desculpas. Eu prometo que não vai amar, não vai amar jogar as suas maquiagens, as suas coisas, que é tudo cocô. Já os irmãos gêmeos Gustavo e Guilherme juram que não são arteiros. Só que não é bem assim não, os dois têm três anos e quando se juntam, ai, não há quem segure. Mas aqui na casa deles, a bagunça não está liberada. A mãe decidiu impor limites rígidos. Esse aqui é o quarto oficial das brincadeiras. O problema foi quando os brinquedos começaram a migrar daqui pra cá, pra sala. Mas a mãe logo cortou mal pela raiz. E hoje é tudo assim, olha. Impecável no lugar. Os dois aprenderam a manter a linha, depois de muita bronca. Aí eu faço assim, Gui, Gui, Guilherme, Guilherme 1. Olha lá. É assim. Mãe, não pode, né, meu amor? Não pode, né, meu amor? O que acontece quando chegar no 3? Apanha. Ou fica de castigo. Só assim pra administrar 2 na mesma idade em casa? Apesar de serem 2, de serem 2 meninos, que todo mundo fala que geralmente são mais sapecas, né? Eles não são, assim, terríveis. Às vezes eu até falo, ô terremoto, vem aqui, né? Esse é o meu terremoto. Né, Gui? É, dar broncas pode ser um caminho, mas é importante encontrar um meio termo. Os pais têm que conseguir achar um equilíbrio, né? Pra que a criança não fique nem muito reprimida, nem que seja uma criança também que faça tudo que ela tem vontade, a hora que ela quiser, sem conseguir obedecer a regra nenhuma. É bom não esquecer, uma pequena travessura pode fazer bem à saúde e ao desenvolvimento da criança. Crianças, assim, que são muito reprimidas vão ficar muito preocupadas e muito ansiosas no futuro. Então, pessoal, vamos curtir e aprontar com moderação. É travessura de criança mesmo, todo mundo já passou por isso. O que é engraçado? O que é engraçado?